Adélio Bispo de Oliveira era um homem solitário e há bastante tempo estava afastado da família. Na internet tinha um comportamento agressivo. Nas redes sociais, Adélio Bispo de Oliveira fazia muitas críticas ao candidato do PSL. Foi também nas redes sociais que Adélio postou que esteve no dia 5 de julho no Clube de Tiro Ponto 38 em São José, na Grande Florianópolis. Ele foi apenas uma vez ao local, onde treinou por menos de uma hora. Ele chegou aqui, fez um cadastro, foi acompanhado após fazer o cadastro da identidade dele, como todos, todo e qualquer cidadão que vem aqui, né? E foi acompanhado por um instrutor para a prática de tiro. Fica junto a todo momento. Dois filhos de Jair Bolsonaro, Carlos e Eduardo Bolsonaro, são membros associados a três anos desse mesmo clube de tiro. Apesar de frequentarem bastante o clube, eles não estiveram no local no mesmo dia que Adélio. Mineiro de Montes Claros, no norte de Minas, Adélio Bispo de Oliveira tem 40 anos, é solteiro e chegou a trabalhar como pedreiro. Parentes disseram que o agressor era um homem muito religioso e que há bastante tempo não mantinha relacionamento com a família. Há cinco anos se envolveu em uma confusão e foi indiciado por lesão corporal. Adélio foi criado pelo irmão mais velho, que prefere não se identificar. Em entrevista ao Jornal Nacional, ele disse que Adélio era trabalhador e que não reconhece o homem que tentou matar o candidato Jair Bolsonaro. Pelo a fisionomia dele na televisão, a gente sabe que ele não é daquele jeito, ele não é daquele jeito. Então eu acredito que a primeira coisa que eles tinham que fazer era caçar um tratamento para ele. Era isso que eles tinham que fazer. A gente não tem pai, não tem mãe, aí eu me sinto como se eu fosse um pai dele.